Veja como antes o quadril dela realmente parecia mais estreito do que está agora, com o volume que o biquíni propositadamente agregou para essa região do corpo dela. É incrível a diferença, viu, Luana? Você gostou? Adorei! Legal! Quero falar de mais um elemento, Marisol, por favor. Esse aqui é o óculos escuro aviador. Coloca para a gente ver como fica em você. O aviador foi criado na Segunda Guerra Mundial e era usado pelos soldados e pelos pilotos, não é? Mas agora ele voltou com tudo e está muito na moda e esse é mais um presente do programa do Gugu para você. Tá bom? Obrigado! Boa praia! Tchau, tchau!